E finalmente, então a gente chega na tal da segunda lei de Ohm, tá? Então a segunda lei de Ohm, ela foi enunciada, vamos dizer assim, né, por aquele cara, aquele cidadão que eu mostrei a foto, George Simon Ohm, tá? Ele fez uma série de ensaios, uma série de testes, né, então ele tinha lá alguns equipamentos, então ele ia aplicando tensão elétrica, ele ia deixando circular a corrente elétrica, ele ia analisando as características, né, ia vendo se aquecia mais, se aquecia menos, ele ia conseguindo tentar tirar conclusões com relação a esses pontos, né? E ele concluiu nos estudos que ele fez, nos ensaios que ele fez, que a corrente elétrica, ela era dependente de alguns fatores, tá? Ela era dependente do comprimento do condutor, e a gente já vai entender se ela aumenta ou diminui, dependendo do tamanho do condutor, provavelmente você tem uma ideia aí na cabeça, né, mas a gente vai ver como isso funciona na prática. Essa resistência, ela depende da área de seção transversal, a famosa bitola, né, do cabo, isso depende também do material, foi o que a gente comentou no início da aula, por conta da estrutura e tudo mais, os elétrons se colidindo ali no meio, e também depende da temperatura do condutor, tá? Então, se estiver mais quente, acontece alguma coisa, se estiver mais geladinho, acontece alguma outra coisa, tá? E isso foi feito por ensaios práticos, então ele não foi lá e pegou um supermicroscópio e viu os elétrons rodando, não, ele foi fazendo ensaios, foi fazendo medições e foi constatando essas informações, tá? E o nosso objetivo agora, nesses próximos slides, é tentar entender quais foram as conclusões que esse cidadão teve depois desses ensaios, tá? Bom, então a primeira coisa é a influência do cumprimento do condutor, tá? O que que ele fez? Então ele pegou um condutor que tinha uma mesma seção transversal, quando a gente vai fazer ensaios é importante que a gente mantenha alguns parâmetros sempre fixos, tá? Então ele manteve, ó a coluna aqui nessa tabelinha de baixo, essa coluna do diâmetro aqui, ele manteve os diâmetros sempre constantes, tá? Então ele pegou condutores exatamente de mesmas características, de mesmo material, inclusive, se não ia melar o esquema dele, né? E, inclusive, ele pegou, ele fez os ensaios na mesma temperatura, então ele não, ele se preocupou em não alterar a temperatura ambiente também para não ter resultados esquisitos, tá? Para ver se ele conseguia observar um padrão nos ensaios que ele teve, tá? Bom, ele pegou um primeiro condutor, esse condutor verdinho de comprimento L, tá? Nessa primeira linha da tabela aqui, tá? E ele observou que a resistência elétrica desse condutor, né? De acordo com os ensaios dele, foi exatamente R. Então pensa o seguinte, imagina que ele pegou um condutor de, sei lá, 10 metros. E ele descobriu que 10 metros dava, sei lá, um homem, por exemplo, tá? Então aqui está em termos genéricos, tá? Ele teve uma resistência R. Então imagina, pensa no número, ele teve lá mais ou menos um homem, por exemplo, a cada 10 metros. Perfeito. Depois ele fez um segundo ensaio nesse condutor aqui roxo, tá? Ele pegou o dobro do comprimento. Então se ele tinha pegado 10 metros no anterior, ele pegou 20 metros agora, tá? Mesma seção transversal, tá? Sempre o mesmo diâmetro esse condutor. E ele observou que a resistência elétrica dobrou também. Então se tinha um homem no caso anterior, agora tem dois homens. Olha só que legal. Então quer dizer, dobrou o comprimento do condutor, dobrou a resistência elétrica, né? É meio intuitivo, né? Você pode pensar que, poxa, os elétrons ali têm um caminho maior para percorrer, né? Então se eles têm um caminho maior, teoricamente eles têm uma resistência maior, tá? E isso ele bateu o martelo quando ele pegou o triplo do comprimento do condutor, nesse condutor azulzinho aqui, e descobriu que a gente tinha o triplo da resistência elétrica. Então vamos supor, dando exemplo, vamos supor que ele tenha pego 30 metros daquele condutor, e ele descobriu que tinha 3 ohms de resistência elétrica. Então a conclusão dele foi que o comprimento do condutor está relacionado de forma direta com a resistência elétrica, diretamente proporcional ao comprimento. E é diretamente proporcional por quê? Um parâmetro é diretamente proporcional ao outro porque conforme eu aumento esse primeiro parâmetro, o outro também aumenta. Se eu diminuir o primeiro parâmetro, o outro também vai diminuir, tá? Pode ser exatamente igual, né? O dobro gera o dobro do outro, pode ser que não seja exatamente igual, mas aumentando um sempre aumenta o outro, diminuindo um sempre diminui o outro. É por isso que a gente diz que esses dois parâmetros são diretamente proporcionais, tá? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. O cidadão aqui fez os ensaios dele e ele fez o seguinte, ele pegou o mesmo comprimento, então ele manteve condutores de mesmo comprimento, de mesmo material também, mesma temperatura, mas ele foi pegando de espessuras diferentes, né? De bitolas diferentes, né? De seções transversais diferentes. E aí o que aconteceu? Quando ele pegou um condutor lá de seção S, tá? Ele descobriu que tinha uma resistência R, tá? Vamos supor, ele pegou lá um condutor de 1 milímetro, tá? 1 milímetro quadrado de seção transversal. Ele descobriu que tinha 1 ohm de resistência, por exemplo, tá? Depois ele foi lá e pegou um condutor que tinha o dobro da seção transversal. Então se eu falei que no primeiro era 1 milímetro quadrado, nesse vai ser 2 milímetros quadrados, por exemplo, tá? Quando ele pegou um condutor com o dobro da área de seção transversal, ele descobriu que a resistência dividiu pela metade, diminuiu, ficou exatamente a metade. O dobro da seção diminuiu pela metade a resistência. Então se tinha lá 2 milímetros quadrados, agora a resistência foi para 0,5 ohm, tá? No caso anterior tinha 1 ohm, no meu exemplo, nesse caso agora tinha 0,5 ohm, tá? E aí quando ele pegou e colocou o triplo da seção, da área de seção transversal, o triplo da grossura do condutor, ele percebeu que a resistência ficou 1 terço do caso inicial. Qual a consequência que a gente descobre aqui? Quanto mais eu aumento a área de seção transversal, quanto maior a grossura do cabo, menor a resistência. Pronto. O quanto vai ser menor não importa nesse momento, porque a quantidade, o quanto ele vai ser menor, vai depender do tipo de material, vai depender de vários outros fatores, inclusive da temperatura. Então o importante é vocês entenderem que existe uma relação inversa quando a gente fala de proporcionalidade. Conforme eu aumento um dos parâmetros, o outro diminui. É só isso. Então não é tão difícil assim, vai? Você aumenta a grossura, você tem mais espaço para os elétrons circularem, né? Então é intuitivo a gente pensar que a resistência vai diminuir. O último teste, um dos últimos testes, o próximo teste que ele fez aqui, foi verificar a influência do material. Então ele pegou materiais de tipos diferentes, até pegou um condutor de cobre, depois ele pegou um condutor de alumínio, e depois ele pegou um condutor de prata, e aí ele quis analisar o que acontece quando ele fazia essa troca de materiais. E adivinha o que ele descobriu? Ele descobriu que não existia um padrão quando ele trocava o material. Quer dizer, ah, eu coloco um material diferente e aumenta, eu coloco um material diferente e diminui a resistência. Não existe um padrão. O que existe é que todo o material, que é todos os testes realizados com o mesmo material, ele sempre conseguia definir qual que era a resistência daquele material. Os testes feitos com cobre, ele observava que sempre a resistência era a mesma. Ah, então o material, ele vai definir uma certa característica lá, por conta da composição química dele, a parte atômica e não sei o quê, que ele vai definir qual vai ser a resistência particular daquele tipo de material. Então, é uma constante de proporcionalidade, que não existe uma regra padrão para isso. Ele descobriu que tem, sim, uma relação com o material, mas essa relação ele quantificou em forma de uma constante, um número. Cada material vai ter uma característica de resistividade elétrica. Então, é exatamente essa palavra aí que foi falada, resistividade elétrica. E, bom, todos esses ensaios, ele conseguiu definir uma fórmula, que é a tal da segunda lei de Ohm. Então, está aqui, esta é a segunda lei de Ohm. Essa lei, enunciada aqui em uma forma de uma fórmula, ela, sim, é importante para a gente. Ela não é a mais importante da vida de vocês, como técnicos, mas ela é importante. E, se você entendeu o que eu comentei nos três últimos slides, você já entendeu como que essa fórmula funciona. Agora, é claro, é só vencer, às vezes, o desafio da matemática e conseguir expressar os cálculos e fazer os cálculos utilizando essa formulinha. Bom, o R, dessa forma, é a resistência elétrica e a unidade de medida de resistência elétrica que a gente conhece é Ohms, esse ômega aí. O L é o comprimento do condutor e a gente utiliza a unidade de medida de metros para o comprimento do condutor. O S é a área de seção transversal do condutor e a gente utiliza aí, por padrão, a unidade de milímetros quadrados. Finalmente, o Rho, essa letrinha grega aqui, que é o Rho, é a resistividade elétrica que varia do tipo de material e ela é medida aqui nessa unidade complexa aqui, que é Ohms vezes milímetros quadrados dividido por metros. Essa é a unidade de medida do Rho. Então, essa é a segunda lei de Ohm.